Sai dessa vida, meu amigo Volte pra quem ainda te espera e tem amor Embriagado desse jeito, você não impõe respeito E ninguém te dá valor Teu nome está de boca em boca Andam falando do teu procedimento Deixaste alguém que te adorava Por um mundo de pecados e tormentos Trocaste a vida de um lar Pela bebida que derruba e consome As ilusões que a noite traz são passageiras Mas é eterno o respeito do teu nome Sai dessa vida, meu amigo Volte pra quem ainda te espera e tem amor Embriagado desse jeito, você não impõe respeito E ninguém te dá valor Sai dessa vida, meu amigo Volte pra quem ainda te espera e tem amor Embriagado desse jeito, você não impõe respeito E ninguém te dá valor